Olá galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a quantidade de água e gesso para essa forma. Essa é uma forma ripada de 1 metro por 50, é isso mesmo pessoal, é o tamanho dessa forma. Então, vou mostrar para vocês passo a passo aí. Então, para você que está caindo de paraquedas e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça de deixar aquele like, compartilhe nas redes sociais, porque eu sempre estou postando vídeos bons e bem interessantes para todos vocês, beleza? Então, sem enrolação, simbora para o vídeo. Então pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a quantidade de água e gesso para essa forma ripada, é isso mesmo. Se você está querendo comprar uma forma dessa, você vai já estar por dentro da quantidade de água dessa forma. Essa é uma forma de ABS, ela é 1.8, tá galera? Bem grossa. O tamanho dela é 1 metro por 50, tá? 1 metro por 50, ela é bem grande. Então, essa forma, ela leva em média 12 litros de água, isso mesmo, leva em média 12 litros de água e 13 quilos de gesso. Então, você está fazendo uma placa dessa. E lembrando que, um saco de gesso só dá para fazer 3 placas dessa, tá pessoal? Só 3 placas. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui esse potinho que ele é 1 litro, então nós vamos precisar de 12 potinhos desse de água para estar fabricando a nossa placa. Então, vamos lá. Eu poderia estar colocando 13 potinhos desse de gesso, mas eu vou estar jogando com a mão e vou estar polvilhando, porque para mim eu acho mais fácil. Quando o gesso chegar na superfície da água, aí já vai estar na hora certa para estar virando o nosso gesso nessa forma, tá? Na vasilha não deu, melhor pegar mais do gesso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase no ponto, pessoal. Quase no jeito. Quase no jeito. Top demais. Top demais já está aqui no jeito. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos mexer, tá galera? Lembrando pela quantidade que é, você tem que estar mexendo bem, tá pessoal? O balde aqui encheu, quase que ele não deu a medida, né? Aí, caso aí, tem que fazer um balde maior. Depois de mexido, vem comigo e vamos virar na forma. Você vira um pouco e mexa primeiro, ó. Vamos virar o resto. Ó. Vamos virar o resto. Pessoal, ó. Só vocês vibrar ela, tá? Vibra direitinho. Uma observação. Para essa forma, uma forma desse tamanho, é bom a mesa estar niveladinha, tá pessoal? A mesa estar niveladinha. A mesa está niveladinha e é bom estar fazendo um gabarito ao redor dela para ela apoiar. Por causa, pelo tamanho dela, ela pode sair um pouco fora aí, beleza? Então galera, vamos aguardar aí de 10 a 15 minutos. Eu não sei te falar o certo, eu vou ver agora, para estar passando para vocês. Porque por causa do tamanho, ela pode estar demorando mais. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Então pessoal, depois de uns 20 minutos, ela já está na hora de desenformar ela. Olha, galera, ela está super quente. Vocês não tem noção do tanto que essa placa está quente. Então como muitos de vocês já sabem, que quando você usa a forma de ABS, a primeira coisa que você tem que fazer é descolar as laterais, tá? Ó, descola. Então nós vamos arrumar um jeito de virar ela. Virou. Agora a gente vai descolando ela aos poucos. Ela já descolou o meio, o meio dela já está descolado, o problema é só as quinas. Então você puxa ela um pouco para a frente, para você estar descolando para não quebrar. Você descolou as pontas delas, aí ela já solta fácil. O negócio é tirar as pontas. Você tirou, ó. Ó. Olha aí pessoal. Galera. Olha o tamanho dessa placa, galera. Olha aí. Lisinha. Olha para vocês verem aí, ó. Top demais. Mas, sem nenhuma bolha, tá galera? Vou falar com vocês a verdade. A placa fica muito pesada, tá pessoal? Fica bem pesada. Mas fica bem resistente. Para você ver, ó, que foi feito agora e eu estou pegando nela, tá vendo ela? Mas fica muito top, tá pessoal? Dá um pouco de trabalho, mas compensa. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Porque é muito bom você estar compartilhando por nosso conhecimento e mais além. Beleza? Abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera! E...